E aí galera, mais vídeo aqui para o canal, começando um quadro novo aqui, que eu darei dicas de anime, que eu adoro anime, ou anime né, whatever, não enche o saco por causa da pronúncia nas descrições, darei dicas de anime para vocês assistirem. Então, como primeiro episódio, estarei falando de Fate Stay Night, bora lá? Fate Stay Night é um anime de 24 episódios, que foi exibido no Japão entre 6 de janeiro de 2006 e 16 de junho de 2006, desenvolvido pela Taipemon, escrito por Kinoko Sasso. O nome dele estará por aí na tela. Originalmente foi lançado como um jogo de PC para adultos, mas não vai pensando que o anime é hentai não. Não. Assista e tire suas próprias conclusões. E teve 3 jogos de luta baseado nas séries, que foram lançados. Provavelmente estarão aí na tela, sendo 1 para Play 2 e 2 para PSP. Um filme de Fate Stay Night foi criado pela Studios Den, e foi lançado nos cinemas japoneses em 23 de janeiro de 2010, mas eu nunca vi, então não posso falar nada. O protagonista se chama Shiro, e perdeu seus pais enquanto ainda era criança em um incêndio, e foi adotado por Emiya, que era um mago. Shiro estudou magia, mas nunca teve talento. Emiya acaba morrendo, e deixando Shiro sozinho novamente. Mas sempre em seu lado havia sua professora Fujimura e sua colega Sakura. Mas sua vida acaba mudando quando ele se envolve em uma guerra. A guerra chamada de Santo Graal. Diz que o vencedor poderá ter um desejo realizado para a guerra. É escolhido 7 magos com 1 servente cada para protegê-lo. Agora vamos falar um pouco sobre os personagens principais da história. Shiro é o protagonista da história. Shiro é um adolescente capaz de consertar coisas que estão quebradas. Sabre, durante a história se torna a protetora de Shiro. Sua arma é a espada Excalibur. Rin é uma das 7 participantes da guerra, mas acaba ficando amiga de Shiro. O arqueiro é o protetor da Rin. Suas armas são um par de pequenas espadas gêmeas, chamadas Kanshou e Bakuya. Então, esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Link para vocês assistirem o anime online está na descrição do vídeo. Se vocês curtiram essa série nova aqui do canal, clique em gostei. E falou, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL